Na semana passada iniciamos a primeira etapa da final desta segunda temporada da melhor motorista do Brasil e as seis candidatas vão encarar um desafio que já nesta etapa eliminará três delas. Na história da prova de hoje as candidatas estão saindo de casa para gravar um comercial sobre o novo Chevrolet Equinox. Mas elas só conseguirão gravar se chegarem a tempo, que é de 2 minutos e 30 segundos. Quando esgotar o tempo será tocado uma buzina e as candidatas devem parar o carro, onde será colocada uma faixa com o nome de cada uma. Duas candidatas já realizaram a prova. Cristiane Cunha, que conseguiu completar a prova, mas infelizmente cometeu dois erros. Esqueceu o freio de mão e nem botou no pé. É. E um cone lá embaixo, porque você tocou num cone. E a mineira Cristiane Trajano. Preparada? Super preparada. Não vai errar nada? Não. Não? Mas? Foi arrumar o cabelo, aí se embanando. Dois cones, errou duas vezes o circuito. Presta atenção no que você está fazendo. E hoje vamos descobrir quem serão as eliminadas desta etapa. Bora lá, terceira candidata. Representando o Paraná. Você viu, andou no percurso, tem alguma dúvida? Nenhuma. Você tem que pensar no seguinte, você tem que chegar ali com 2,5. Mas de preferência que chegue com 2,5 sem tomar nenhuma punição. Certo? Preparada? Ajeitou o banco, tudo direitinho. Certo? Bora lá então. Valendo! Tempo! Bom, essa candidata é muito tranquila. Na classificação dela, pra estar aqui, ela foi muito bem pela tranquilidade. Além de guiar muito, hein? Guia direitinho, mas o poder... Você não podia tocar a faixa, já tomou 30 segundos. Era lá no meio, ó. É, e você não podia tocar a faixa. Agora você tomou 30. Não pode tocar a faixa. Mas já tocou, tomou 30 segundos. 30 segundos, né? Eu falei, não pode tocar a faixa. Ela é muito tranquila, mas já ficou nervosa. Saiu errando ali. Coisa que você não cometeu na classificação. Na classificação ela foi muito bem. Mas agora o nervosismo já começa a atrapalhar um pouco, né? Vambora lá. Agora o bicho pega, hein? Você foi bem de macharré na primeira também. Vamos ver aqui. Se você consegue fazer sarré que eu compliquei a vida de todo mundo. Você complicou, hein? Judiando das meninas aqui pra dar macharré. A paranaense Jaqueline Costa, diferente da sua primeira participação em que ela controlou o nervosismo, dessa vez ela não conseguiu se controlar. E o tempo não perdoou. Tocou a buzina, acabou o seu peso. Mas que coisa, hein? Foi ruim, não foi? Foi. Vamos lá? Então, tempo de 2 e meio. Parou. Aqui bem no meio dos dois cones. Parou ainda na curva. Entendeu? Difícil, né? Olha aqui aonde colocaram a sua faixinha. Olha seu nome. Aonde está Jaqueline Costa com duas punições. Por enquanto, a sua situação é muito difícil. Certo? Ainda restam três candidatas e a próxima a mostrar suas habilidades é a Jaqueline Drude, que está ansiosa. Valendo! Valendo! Peraí! Já sai atropelando o cone a pé. Imagina de carro o que vai acontecer. Atenção! Ok? Tempo! Bora lá! Tempo! Mas que coisa, eu fico judiando das meninas, não? Como é que pode fazer esse Carlos Cunha? Não é possível esse Carlos Cunha. Enfiou a mão por dentro, tomou 30. Enfiou, não pode colocar a mão por dentro. As duas mãos na direção. Você fala assim, você toma a multa. É, mas você toma a multa se dirigir assim. Tomou 30 ali porque enfiou a mão por dentro. Entendeu? As duas mãos. Põe as duas, senão você vai tomar mais 30. Você tem que andar com as... Não pode, é contra a lei. Você tem que ser obrigado a andar com as duas mãos na direção. E se um policial, um guarda te pegar, ou até os radares pegar você, é multa! Vamos ver agora. Até aqui tá bom. Vamos ver a macharré dela. Muito bom. Até agora é a melhor de macharré aqui, hein? Até agora a melhor macharré está sendo a sua. Pegou? Não? Não. Até agora você deu um show na macharré. É aqui? Impressionante. Até agora... Esse é o Cone? Você deu um show de macharré. Eu encostei. Tenta ser mais suave na direção. Quanto mais suave, melhor. Muito bom até agora. Você tá muito bem. Eu acho que você vai levar esse negócio, hein? Muito bem. Vamos ver. Ninguém deu sinal de nada. Vamos ver do tempo. Tá espetacular. Tô com a sensação que você vai levar. Tá pronto? Beleza? Aí! Muito bem! Não precisamos tocar a buzina para a candidata de Vinhedo, pois ela completou a prova antes dos 2 minutos e 30. E como ela chegou dentro do tempo, ela precisa gravar um comercial sobre o Chevrolet Equinox. Temporal! O seu 2 minutos e 17 segundos chegou aqui. Vamos lá então. Vou dar para você agora pelo temporal. Por ter chegado aqui na produtora, você tem 15 segundos para fazer um comercial do Equinox. Cadê o tempo? Valendo! Tempo 15 segundos. É um carro turbo 2.0 AWD. Tem 262 cavalos. A direção dele é elétrica. Tem sensor... Tem pontos cegos. Tem sensores para mudar de faixa. Ele vibra no banco. Deu 15 segundos! Vibra na bunda esse carro, né? Toca ali nas nádicas e... Oh, você tá errado. É legal isso, não é? Muita demais. É? Muito legal. Além de fazer uma massagenzinha, né? Vamos lá então! A próxima quinta candidata disputando uma vaga para a melhor motorista do Brasil! No próximo bloco, restam duas candidatas, Marjorie e Mayara. Quem serão as três candidatas que avançam para a próxima etapa? Não saia daí! Eita coisa de louco! Essas mulheres estão surpreendendo! No bloco anterior, a paranaense Jaqueline Costa ficou nervosa e não conseguiu completar a prova. Tocou a buzina, acabou o seu tempo. Foi ruim, não foi? Foi. Enquanto a candidata de Vinhedo, Jaqueline Drude mostrou que não está para brincadeira e completou a prova antes do tempo estipulado. Temporal, o seu 2 minutos e 17 segundos chegou aqui. Que loucura que está esse negócio hoje. Por enquanto, quatro já fizeram a prova. Quinta candidata, o bicho vai pegar. Concentrada? Tranquila ou nervosa? Nervosa. O que vocês acham que ela vai bater o tempo de vocês? Não vai, não? Não? Vai? Não vai? Ninguém? A faixinha dela vai ficar depois da sua? Bora lá! Valendo o tempo! Bora! Aí! A majoria já participou da final do ano passado, quase que levou, mas ela esqueceu o cachorro. Ela provou lá que não é muito boa de guardar, ela fica nervosa, guia muito, mas ela fica nervosa. Então, vamos ver o que ela vai fazer agora, se ela não comete erros, surro. O ideal é não errar, para poder ser a melhor motorista do Brasil. Não tomar 30 segundos já é uma grande coisa. Vamos ver aqui, porque ela é boa de Macharé também, hein? Ela veio bem na última prova aí de Macharé. Até agora, perfeita, hein? Até agora, deu um show aqui. Aí, não erre. Até agora, veio muito bem. Vamos ver como é que ela se comporta agora na Macharé aqui. Vamos ver. Muito bom! Olha! Tá um show, hein? Um show, realmente. Provando o potencial, por isso que ficou, hein? Para a final do ano passado e quase levou. Tá provando aí a capacidade, olha só, de completar o percurso aqui. Passou na primeira fase, hein? Foi muito bem. Se acertar essa agora, nessa Macharé aí, não tocar em nenhum cone, vai ser forte, hein? Vai ser difícil aí tirar o primeiro lugar dela, porque não cometeu nenhum erro até agora. Na boa, né? Vamos ver o tempo, como é que tá. Eu acho que o tempo dela tá bom, porque ela não perdeu quase nada. Tá tranquila. Vai lá! Pro não perde tempo. Vambora! Acelera! Vamos lá! Por enquanto a buzina não tocou. Isso quer dizer que você tá no tempo ideal. Tá fantástico. Olha, bateu, hein? Vai arrebentar com esse tempo, se você não errar agora. Atenção, olha que impressionante a categoria dela. Vamos ver. Não tocou a buzina! O que aconteceu? Não é possível! Baixou quem aí? O santo. O santo de quem? Baixou aí. A blusa, até joguei a blusa aqui. Impressionante, hein? Quando você chegou aqui no ano passado, a forma como você dirigia e hoje como você está dirigindo. O pessoal de casa tá vendo aí a sua volta. Foi espetacular. Mão certinha ali, as duas mãos na direção. Não cometeu nenhum erro. Deu uma macharré lá. Fantástica. E tá aqui, ó. Seu nome juntinho aqui com o da Jaqueline. Também foi muito bem. Vocês duas aqui na faixa, por enquanto, em primeiro lugar. Certo? Você cometeu duas infrações de trânsito. Errou o percurso lá duas vezes. Tomou um minuto. Fez o tempo em 2,27. Melhor do que eu dei 2,30. Tá vendo? Nosso diretor, o japonês tinha razão. Ele falou, pode dar 2,30, que é o tempo que elas têm que fazer. E você fez. Já que você chegou aqui na produtora, né? Quem não chegou não fez o comercial. A mineirinha não fez. Paranaense não fez o comercial. Mas a nossa candidata de Santa Bárbara, Estado de São Paulo. De Vinhedo, Estado de São Paulo. E você de Campinas, vamos gravar o comercial 15 segundos pra você falar da Equinox. Capricha, vamos lá. Olha, é um carro que eu não tenho o que reclamar. Enorme, espaçoso. Corre, faz 0 a 100 em 7,6 segundos. 262 cavalos de potência. Desse tamanhão leve, você nem sente ele na pista. Dá pra por a família inteira, cachorro. Valeu 15 segundos, muito bom. Marjorie mostrou que tem praticado e que desta vez ela está determinada a levar este título. Só que agora é a vez da última candidata, Mayara, que pode mudar todo o rumo da competição. Última candidata, o desafio. Eu falei pra você que ficar por último era pior, não falei? Falou mesmo. O bicho pega, esse nervosismo, fica um desespero, né? Não sabe o que aconteceu, se foram bem, se foram mal. E o pior agora é o que você vai ver. 2,30 prova difícil. Olha lá. Duas faixinhas, uma em cima da outra, que é da Jaque e da Najauri. Aí depois nós temos da nossa candidata Cristiane lá com um H. que é em seguida, certo? As três aqui estão no pádio. Pra você vencer, você tem que colocar o carro ali com a faixinha na frente dela. Bora lá então? Valendo o tempo! Agora a última candidata. O bicho vai pegar! Vamos ver como é que ela inicia aqui o percurso. Né? A maioria já saiu errando aqui. Por enquanto tá com as duas mãos ali certinho. Nenhum problema. Vamos lá. Agora tem aquele lance da freada, BS. Eu já ia enfiar a mão por dentro ali, mas aí se tocou e recolheu. Vamos ver o que vai acontecer. Até agora nenhum erro, hein? Me surpreendeu. Vocês foram aprendendo, aprendendo, foram melhorando. Né? Ainda erram bastante, mas menos do que quando chegaram aqui pra fazer a primeira prova. Vamos ver, ela arrumou um jeito de olhar ali pra trás. Tá indo. O tempo a ser batido, 2h30. Foi o tempo estipulado. Chegar no final em 2h30 é um negócio fantástico. Né? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece agora com os cones aqui. Vamos lá. O que que vai acontecer? Perdi o cone. Perdeu o cone? É, que tá. Perdi o cone, achei ele. Vamos ver. Até aqui veio bem. Vamos ver como é que ela se comporta agora. Vamos ver. A marcha ré. Vamos ver se não toca a buzina aí. Tocou a buzina! Quase que você encaixa o carro. 2h30! Vamos lá então. Você fez em 2h30 até aqui, certo? Tomou 3 punições, 1 circuito e 2 cones, certo? Certo. 1 minuto e meio. Então, vamos fazer o seguinte. Não sabemos ainda se você tirou uma das 3 ali ou não, pelo tempo. A gente vai somar agora, ver as imagens e já já... Quem sabe, ainda tem... Fica na torcida, ainda tem uma chance de você estar no meio das 3 ali. Duas, eu tenho certeza, já estão classificadas. Não tem uma dúvida ali. Agora nas punições para a gente definir. Valeu? Vamos ver o tempo. Já já a gente dá oficialmente aí as 3 candidatas classificadas. Vamos ver, vamos ver. No próximo bloco, quem serão as 3 candidatas que avançam para a próxima etapa? Não saia daí. Classificadas, em primeiro lugar. Depois de uma prova tensa e que até mesmo as candidatas mais calmas saíram do eixo, é hora de descobrir quem são as eliminadas de hoje. Bom, chegamos então a uma conclusão aqui. Infelizmente, você teve 3 punições, certo? Certo. E parou aqui, ó. A 2 metros do ônibus. A Jaque teve 3 punições, mas parou lá. Olha o nome dela, olha lá. A Mesmo aí teve 2 punições e parou lá na porta, certo? E você teve 2 punições. Uma delas porque deixou o carro descer. O tempo foi fantástico, mas deixou o carro descer e acabou ficando aqui em segundo lugar. Então nós temos classificadas para disputar a final que vai ser uma loucura. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vai sorrir. Em segundo lugar, a Cristiane com H representando a Guarda Municipal de Americana. Um abraço a todos vocês da Guarda Municipal de Americana, moradora de Santa Bárbara do Oeste. E em terceiro lugar, a Jaqueline representando a cidade de Vinhedo. Foi demais essa prova. Eu confesso que vocês 3 me surpreenderam. Infelizmente, a nossa candidata de Minas Gerais parou lá no meio da pista. O nome dela está lá no meio da pista com 4 punições. E a nossa candidata lá do Paraná parou um pouquinho depois dela com 2 punições. E você chegou aqui pertinho, pertinho, pertinho. Mas acelerou pouco. Ficou demorando demais. Aqui, ó, na freada você podia ter acelerado mais. A volta você foi muito lenta. Quer dizer, uma coisinha, uma outra ali, você acabou não chegando no lugar que tinha que chegar. Mas valeu a participação de toda a gente. Vamos então para a final entre as 3 agora decidir quem vai ser a melhor motorista do Brasil. No próximo programa, uma prova que pode decidir ou não essa segunda temporada da melhor motorista do Brasil. Para botar mais pressão nas finalistas, se nenhuma candidata completar a prova dentro do tempo estipulado, não teremos nenhuma vencedora este ano. Será que elas virão preparadas para mais este desafio? Não perca. Tenho até medo das 3 errarem aqui. Nenhuma se classificar. E aí Estou me ajudando? Estou me ajudando? Obrigada.